Mostramos aqui no Bom Dia vários flagrantes do golpe Boa Noite Cinderela. Os ladrões dopam uma vítima e depois assaltam a casa dela. O homem disse que foi dopado num bar. Desacordada, a adolescente foi estuprada. O golpe Boa Noite Cinderela é um crime muito comum nas festas. Pessoas usam remédios relaxantes, anti-inflamatórios ou outras substâncias compradas e produzidas clandestinamente para drogar outras e cometer um crime. Será que as pessoas prestam atenção antes de ingerir um drink? A maioria dessas substâncias não tem gosto, elas não tem cor, elas não tem sabor. Nada que diga para você que tem ali ou que alerte você a presença delas. E isso quando é adicionada a bebida alcoólica, você tem que ainda ver que existe um efeito do álcool que deprime o sistema nervoso. E essas substâncias normalmente elas também deprimem o sistema nervoso, então os efeitos se somam. Então esse medicamento que, por exemplo, não apagaria uma pessoa naquela dose, junto com o álcool, ela pode fazer com que a pessoa tenha uma inconsciência, que ela entre em sono, hipnose e tal. Ou que tenha até um efeito inesperado, porque a gente não tem uma noção exata de dose, do quanto a pessoa bebeu ou do quanto de medicamento foi administrado. Essas coisas todas fazem com que, de caso a caso, a dose possa variar. É, sempre rola, assim, tipo, um medo, assim, mas o problema é que quando você já está, tipo, meio alto, assim, você fica com a preocupação mais baixa, assim, então pode acabar acontecendo. Eu me preocupo bastante. Eu tento, tipo assim, quando eu bebo o drink que não vem fechado, em embalagem, eu tento beber em lugares, assim, que eu vejo que é confiável, sabe? Tenho medo, né? De alguém colocar alguma coisa. Ah, eu fico observando quando a pessoa faz. Não, não está relacionado muito a isso, não, porque quando eu bebo, geralmente eu não me preocupo com isso. Porque eu bebo, geralmente, com amigos, então é uma coisa mais íntima e não tem esse problema. Isso, então. O nosso projeto visa desenvolver uma metodologia para fazer triagem de algumas amostras biológicas e provar se uma pessoa foi ou não submetida, né, a uma droga entorpecente, que tirou dela a capacidade de defesa, de julgamento, deixou ela inconsciente. Essa é um tipo de estratégia que muitos criminosos usam, a gente chama até de submissão química de uma pessoa, porque ela fica sem reação e ele consegue o controle completo da pessoa. Então é capaz de levar a pessoa a um caixa eletrônico, ela retirar dinheiro para ele, né, fazer esse golpe do sequestro relâmpago. E depois essas substâncias, várias delas afetam a memória recente, elas dão amnese. Então a pessoa depois tem grande dificuldade de relatar como é que era essa pessoa que ela conheceu no bar, as feições físicas, como que as coisas aconteceram. Muitas vezes o agressor deixa essa pessoa num local diferente, numa praça, numa coisa assim, né. E muitas vezes o objetivo disso não é só dinheiro. Não se aplica esse golpe numa pessoa apenas para pegar a carteira dela, né. Às vezes é também para praticar crimes sexuais. Então a polícia precisa saber aonde ocorreu a situação, em que horas ocorreu. Depois essa pessoa vai ter material biológico colhido para a gente poder fazer exame. O exame, ele é uma prova da investigação criminal, né. Então a gente tem o exame de urina, por exemplo, que a gente deve colher urina até 24, 48 horas após o evento, para a gente ter mais chance de detectar o que foi administrado a ele. Então a nossa pesquisa aqui, ela está desenvolvendo a capacidade de detecção dessas substâncias em cabelo. Às vezes a gente vê pessoas que só acordam do golpe 48 horas depois, ou ela então, não, eu não vou, não vou na polícia. Aí depois de dois, três dias um amigo convence ele com argumentos de que seria importante ele ir e tal, não sei o quê. Aí ele resolve já no terceiro, quarto dia, aí na polícia. Nesse caso ele já excretou a substância pela urina, ele já eliminou tudo. Então a gente nesse caso teria o cabelo como uma amostra alternativa. Então um mês depois ele voltaria na polícia. Aquele cabelo que estava dentro do couro cabeludo, um mês depois já apontou, já está fora. E aí nessa pequena fração de cabelo a gente consegue detectar as substâncias que foram administradas. Então essa possibilidade de um mês depois você conseguir provar que a pessoa recebeu ou teve exposta essas substâncias, ela é uma coisa bastante vantajosa para a investigação. A gente está agora na fase de desenvolvimento, né? Esse aqui é um cabelo meu, que eu cortei ano passado. Aí aqui está o cabelo puro e aqui está depois que ele foi pulverizado em forma de pó. A gente usou esse equipamento aqui, que é um moinho criogênico. Aí a gente pegou o cabelo, congelou em nitrogênio líquido e depois colocou aqui com duas esferas de zircônio. E ele agita muito e aí o cabelo vira pó. É, aí depois que ele está na forma de pó, a gente coloca a droga que a gente está querendo analisar e extrai com solvente e aí vai para o equipamento para tentar ver a quantidade que a gente consegue recuperar. Nós, por enquanto, estamos trabalhando na fase de desenvolvimento do método. Então, no desenvolvimento, a gente trabalha com cabelos de pessoas que não estiveram expostas a essas substâncias. Então, geralmente são aqueles que a gente conhece bem, né? Os parentes, os amigos que a gente conhece sabem que não usaram cetamina, que não usam benzo, né? E aí a gente coloca a droga nesse cabelo para simular uma amostra real. Então, desenvolvemos o método, vemos a melhor forma de tirar a droga dali, a melhor forma de identificar, etc. Existe uma parte clínica do projeto, onde a gente vai ter alguns pacientes, do Antônio Pedro, que já usam esses medicamentos e que vão fornecer as amostras para a gente. Então, isso é uma parte do projeto que a gente está em processo de submeter o comitê de ética. O comitê de ética vai avaliar tudo isso. Se nos der o aval, a gente, então, tem as amostras autênticas, né? Para poder trabalhar. Até esse final de semana, tinha uma amiga minha que, cara, tinha alguma coisa na bebida dela, porque ela tomou, tipo, dois goles, assim, ficou muito alta, assim, passando mal. Eu provei também, fiquei um pouco mais alto que o normal. A gente até desistiu de tomar a bebida, então, é, sempre rola preocupação, assim. Já, diversas vezes, em balada, assim. E colocar alguma coisa antes de entregar e tal, mas não direto no balcão ou alguma coisa assim. Pessoas aleatórias, de fato. E você fez alguma coisa? Cara, não. Eu já vi de relance, assim, sabe? Não foi, tipo, ninguém perto de mim ou alguma coisa assim. E quando eu vi, também, foi mais ou menos em grupo, assim. Então, não dava para saber se a pessoa botou maliciosamente ou se botou com o consenso da pessoa. Não sei. Se presenciasse, com certeza, tomaria alguma atitude, falaria ou alertaria a pessoa. Porque eu acho também complicado você ver também, não tomar nenhuma postura. A pessoa está sendo prejudicada, né? Para aquela substância, se você não tomar nenhuma postura perante aquela situação. Visualmente, a gente observa que a pessoa está com um aspecto de embriagada. Você até pensa, e essa daí bebeu demais. E ela sai apoiada por outra pessoa. Então, ela foi vista conversando com aquela pessoa no bar. De repente, o pessoal pode achar que ela bebeu muito só e que o cara está levando ela para casa. Está apoiando, que é um conhecido dela. Então, é um pouco difícil. A não ser que você conheça muito bem a pessoa. Ela esteja com amigos num grupo. E que as pessoas estejam observando ela. Ela não bebeu tanto assim para estar assim. Então, as pessoas vão estar alertas, prestando atenção no ambiente. Então, a gente sabe que esse crime acontece até muito mais comum do que o que a gente vê. Quando a coisa envolve só roubo, muitas vezes a pessoa vai e denuncia na polícia. Mas quando envolve violência sexual, já é mais complicado.